Alô, amigos primatas, aqui é mais um vídeo meu no canal Ricardo História e Ciência, dessa vez tratando sobre essa excelente obra, acho que o livro predileto meu e de muitos, de Michel Foucault, Vigiar e Punir. Nessa obra a gente vai tratar um pouco sobre essa questão do sistema penal, no caso ele foca mais o sistema penal francês, mas é uma realidade semelhante não só na Europa, mas em outras regiões. Foucault trata, assim, neste livro, ele vem tratar o conceito dos corpos, dos condenados, a questão da ostentação dos suplícios. E o que é essa ostentação dos suplícios? Veja bem, no começo o sistema penal tinha muito aquelas longas passeatas em que o condenado a determinados crimes, ele sofria algumas punições físicas, algumas até que levando à morte e a desmembramento do corpo e tinha toda uma liturgia, tinha toda uma passeata, as pessoas acompanhavam aquilo, tinha também a questão das orações, tinha muita influência religiosa nesses ritos, e que tinha essa questão do castigo como uma forma não somente de punir pelo crime cometido, mas também como uma questão de salvar a alma daquele condenado. Então tinha toda uma questão religiosa, ele tinha que confessar, ele tinha que pedir perdão a Deus pelo crime, pelo pecado e tal, mas tinha que passar por aquela condenação, e todo aquele castigo físico forçado. Obviamente que em alguns momentos chegou a ter revoltas da população pelo excesso de violência, principalmente quando acontecia de alguns criminosos serem inocentes, mas serem muitas das vezes pobres, e não ter como provar a sua inocência. Tem toda essa questão também da corrupção, que é uma questão sempre recorrente. Mais à frente, além da questão dessas longas passeatas, os suplícios, com essa questão dos corpos nossos, e como eu falei que visava também uma questão da purificação, para a salvação da alma do condenado, chega em um determinado momento, em que essas longas passeatas, com essa exibição dos castigos físicos, elas passam a ser proibidas. Por quê? Veja bem, a sociedade, ela é marcada por mudanças. Então uma coisa que é bem aceita em um determinado tempo histórico, em outro tempo histórico, ele passa a não ser bem aceito. Então, por exemplo, essa questão dessas longas passeatas, dos suplícios, posteriormente passou a ser visto como algo incivilizado, não algo que trouxesse, vamos dizer assim, uma recuperação para aquele condenado, e passou a ser proibido. Mas existia, embora os esquartejamentos e todos esses castigos físicos, como eu estou falando, foram proibidos, foi manter os trabalhos nas prisões. E os trabalhos nas prisões, eles são discutidos até hoje. Agora lembrando que os trabalhos nas prisões, nesse período, no século XVIII, no século XIX, mas eram trabalhos forçados, eram trabalhos excessivos, que geravam um grande desgaste físico naqueles condenados. Mas aquilo ali era visto como uma pedagogia criminosa. O que é que quer dizer essa questão de pedagogia criminosa? Veja bem, ainda hoje nós temos a questão do trabalho nas prisões, mas que é diferente do que tem aqui nesse período do século XIX, tal, mas como uma forma de educar aquele condenado, uma forma dele ocupar a sua mente, e trabalhar nele uma possível volta à sociedade, um retorno à sociedade, para onde ele não venha novamente a cometer crimes. Então existia sim esse conceito na época, só que vejo que eram trabalhos extenuantes, eram trabalhos braçais, eram trabalhos muito pesados. e você vê algo semelhante quando acontece na Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração nazistas, só que visando mais a questão do trabalho escravo daqueles povos que eles consideram imperiores, praticamente os judeus. E os golox soviéticos, e os golox soviéticos de Stalin, a questão dos divergentes políticos. não foram todos os socialistas que concordaram, mas existiu isso durante o regime de Estado. Mas isso é uma questão para um outro tempo. Tem também o que ele aborda muito no livro, a questão do panótipo, que é o antecessor das grandes câmaras de vigilância que nós temos hoje nas prisões do Big Brother, que são sistemas prisionais voltados para que se tenha uma visão global, além do ambiente carcerário, onde se possa ter uma visão melhor de todos os pontos dos presídios, para se ter um controle sobre aqueles criminosos. como uma forma de os vigiar para prevenir, vamos dizer assim, possíveis novas infrações, e se ter um controle ali do ambiente prisional. Lembrando que, no caso hoje, a gente tem um tipo de panótipo, só que é, como eu digo, mais evoluído, com as inúmeras câmaras de vigilância, que não só está presente no ambiente carcerário, mas nas cidades como um todo, até mesmo em algumas zonas rurais, você encontra várias câmaras de vigilância, principalmente nas grandes fazendas, até como uma forma de prevenir possíveis ataques, seja de outras pessoas ou de animais, por exemplo, quando tem onças que vão à caça, ali é filmado e tudo mais. Então, assim, o Foucault aborda toda essa questão do suplício, como ele foi aceito em um momento, e posteriormente ele deixa de ser aceito, mas vem toda essa questão de como trabalhar com o criminoso na questão de mantê-lo dócil, mantê-lo sobre o controle. Vem a questão dos trabalhos, vem a questão dessa estética do panótipo, como uma forma de melhor vigiar, melhor controlar o ambiente, a visão que se tem ali dos presos, tem toda uma vigilância sobre eles, e como determinados conceitos eles vão se mudando ao decorrer do tempo na história. Ele aborda também vários assuntos, ele entra na questão da guerra às drogas, mas esse aí já é um assunto para outro vídeo, mas eu acho que o foco principal é justamente o controle dos corpos por meio da violência, como uma forma de tanto trazer a punição para o criminoso que cometeu determinado crime, mas também como uma forma de purificação, ou como uma forma de uma prevenção de um possível novo crime, uma reeducação sobre aquele criminoso, e como trabalhar ele como uma forma de tentar evitar de que ele venha a cometer novos crimes. Bem, então é isso, eu espero que o vídeo tenha sido útil, leiam Vigiar e Punir de Michel Foucault, sua obra-prima, curtam a página Ricardo História e Ciência, vejam os vídeos no YouTube, e até a próxima.